O Mico Empreendedor Individual que não entregou o prazo de declaração anual simplificada do MEI, DanceMEI, ainda pode regularizar a situação e enviar o documento. No entanto, deverá pagar uma multa de 2% ao mês, com valor mínimo de R$ 50,00 e no máximo de 20% sobre o valor total dos tributos declarados. Neste ano, a data limite foi estendida para até 30 de junho. A guia de pagamento da multa é emitida automaticamente após a declaração ser transmitida. A Receita Federal orienta todo o Mico Empreendedor Individual que autuou em qualquer período de 2021 a enviar o documento, mesmo com o pagamento da multa, para evitar transtornos. Enquanto não entregar a declaração, o MEI não conseguirá gerar documento de arrecadação do síntese nacional, o DAS, e ficará devedor com o sistema de pagamento simplificado de tributos. Além disso, o empreendedor pode ter os benefícios providenciários bloqueados pela falta do pagamento, das contribuições devidas e ficar impossibilitado de parcelar os débitos relativos ao período abrangido pela declaração. Para preencher a declaração do MEI, é preciso acessar o serviço da declaração anual do Simples Nacional e CIMEI, que estão disponíveis no portal do Simples Nacional. Ele deve informar o CNPJ da empresa e clicar em Avançar. Todo o processo é feito pela internet. As principais informações a serem apresentadas são as receitas obtidas durante o ano, segundo os diferentes tipos de atividades, como comércio, indústria e prestação de serviço. O microempreendedor individual, que está ativo, mas não faturou no ano passado, deve preencher o valor de R$ 0,00 e concluir a declaração. Quem contratou empregado em 2021 deve marcar sim no campo que aparece no formulário. Depois disso, o programa listará os pagamentos mensais de tributos feitos no ano passado, segundo o painel do Mapa de Empresas da Secretaria Espacial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, a 13.598.106 empresários individuais no país, um total de mais de 19 milhões de empresas ativas. Isso equivale a 70% do total do negócio em operação no Brasil.